Boa tarde a você que nos assiste, o privilégio poder estar aqui no Mulher Esperança, o privilégio sempre que nós temos de abrir a palavra, de compartilhar a palavra, de sempre trazer uma palavra de salvação, de esperança, de consolo. Quando eu estava pensando sobre o tema, as insatisfações das mulheres, que só Jesus pode satisfazer, eu acho que muita mulher ficou pensando em muita coisa, necessidade de cartão de crédito, necessidade de cabeleireiro, necessidade de valorização, de reconhecimento, necessidade de segurança, aliás, existe um grande psicólogo americano, que ele estabelece as principais necessidades do ser humano. E a primeira necessidade que o ser humano tem, são as necessidades fisiológicas, que inclui essa mulher, do texto que nós vamos ler hoje, porque ela precisava de água, e ela foi lá na fonte de Jacob buscar água, porque ela precisava de água para dentro da casa dela. Nós precisamos de água, nós precisamos de ar, nós precisamos de comida, são as nossas necessidades básicas. Mas eu quero, nessa tarde, me fixar com vocês, que a maior necessidade que eu e você e qualquer mulher tem, é a necessidade de salvação, é a necessidade de receber de Jesus a vida eterna, de tê-lo como a água da vida, aquele que de fato satisfaz a nossa necessidade. Amém? E a palavra de hoje é a palavra de salvação. Então, se você veio aqui, se você está nos assistindo aí, eu quero dizer para você que a maior necessidade que você tem, é a necessidade de Jesus, como foi cantado aqui. E eu quero, à luz do texto, apresentar alguns argumentos para você, para que você seja convencido pelo Espírito Santo, ou convencida, e que essa tarde seja a tarde de salvação para você. Tá bom? Que você possa beber, hoje à tarde, da água da vida, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 4. É um texto bastante conhecido, bastante pregado. E Jesus teve grandes encontros pessoais no seu ministério, e Ele sempre gostava de tratar pessoalmente as pessoas. Os grandes sermões de Jesus foram sermões pessoais. E Jesus quer conversar com você hoje. Eu sei que veio aqui, não sei a convite de quem, porque que você veio, mas o certo é que Jesus está aqui para trazer uma palavra de esperança para você, de salvação. E eu queria ir para o texto, Evangelho de João, capítulo 4, diz assim, Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus, a fonte, por volta da hora sexta ou do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana, tirar a água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pode, que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu mais não tenha sede, nem precise vir aqui, buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido, e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém. Se nós fôssemos resumir esse texto, numa palavra, a palavra seria necessidades. Necessidades. E, primeiro, a necessidade de Jesus. Jesus era um ser humano, como nós. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele tinha sede. E ele caminhara desde cedo, até a cidade de Sicar, e chegou àquele poço. E ele estava com sede. E ele pede àquela mulher, que lhe dê um copo d'água. Porque ele estava com necessidade de matar a sua sede. Então, a necessidade de Jesus aqui, revela a sua humanidade. A sua humanidade. Necessita que ele era, revela que ele era Deus, mas que ao mesmo tempo, ele era homem. Ele se cansava. Ele tinha sede. Ele tinha tristezas. Ele chorou. Ele tinha necessidades que precisavam ser atendidas por Deus. Pelo Pai. Pelos seus discípulos, que foram lá, comprar comida. Ele tinha fome. Esse texto fala da necessidade da mulher. Porque aquela mulher, como mulher, era uma dona de casa. E ela vai ao meio dia, ao poço, tirar água. Para levar, para atender as suas necessidades. E ela estabelece uma conversa com Jesus. E Jesus disse para ela, né? Se você conhecesse a mim, esse que te pede água para beber. Você pediria para ele, a água o quê? Da vida. Então, Jesus revela para aquela mulher, que ela não tinha somente necessidades fisiológicas. Mas que ela tinha uma grande necessidade o quê? Espiritual. Como foi colocado aqui no Salmo. A minha alma tem sede de Deus. Necessidade espiritual. Mas o que eu acho lindo nesse texto. Eu queria que você fosse, por favor, para o versículo 4. Versículo 4. Que você leia comigo esse versículo 4, bem forte. O que é que diz aí? E era necessário atravessar a província de Samaria. Que ele fez essa palavra o quê? Necessário. Jesus estava na região da Galiléia. Não é isso? Na Judéia. E ele tinha que ir para a Galiléia. A Judéia ficava no monte, no alto, no norte. Samaria ficava no centro. E a Galiléia ficava no sul. Sul da Galiléia. Então, Jesus tinha que descer da Judéia para a Galiléia. E era necessário que ele passasse por Samaria. Qual era a necessidade de Jesus? Jesus precisava passar em Samaria, na cidade de Sicar. Para encontrar com aquela mulher. Ou para encontrar-se com aquela mulher. Porque aquela mulher estava na agenda de Jesus. Jesus queria salvar aquela mulher. Jesus queria atender todas as necessidades daquela mulher. Jesus queria transformar aquela mulher. Como nós cantamos aqui. Jesus Cristo mudou o meu ser. Ela precisava de transformação. Ela precisava de salvação. Ela precisava de uma mudança de vida. Ela precisava de um encontro pessoal com Jesus. Ela precisava beber da fonte da água viva. Que é Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você, mulher que está aqui nesta tarde. Mulher que está nos assistindo. Que diante de todos os problemas. De todas as necessidades que você tem. A maior necessidade que você tem. É necessidade de Jesus. É necessidade de salvação. E esse texto vai nos falar justamente sobre isso. Que a maior necessidade que você, mulher, tem. E que só Jesus pode satisfazer. É a necessidade de salvação. Amém? Olhando para o texto. Nós vamos tirar algumas lições importantes. A primeira delas é que a sua salvação como mulher é uma iniciativa de Deus. Não é você que procura Jesus. É Jesus que procura você. Não é Jesus que está na sua agenda. É você que está na agenda de Jesus. Ou seja, naquele percurso, naquela viagem. Era necessário que Jesus fosse a se cá. Era necessário que Jesus fosse aquele poço. Era necessário que Jesus tivesse uma conversa com aquela mulher. Vocês estão entendendo ou não? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação não é uma busca minha por Deus, por Jesus. A salvação é Jesus que me busca. Jesus diz claramente que todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então você mulher, você tem uma necessidade. A necessidade de salvação. E Jesus conhece essa sua necessidade. E Jesus está vindo ao seu encontro hoje à tarde. Você está na agenda de Jesus. Jesus quer salvar você hoje à tarde. Segunda lição. Que eu aprendo aqui nesse texto. Que está lá no versículo 9. A salvação é uma iniciativa divina. A salvação revela que Deus não faz acepção de pessoas. Meus amados irmãos, quando você, quando essa mulher faz essa pergunta para Jesus, é porque Jesus aqui está quebrando, rompendo com muitas barreiras. Primeiro, a barreira cultural. Porque os judeus, o quê? Não falavam com os samaritanos. Havia, da parte dos judeus, aquele conceito que os samaritanos eram os judeus misturados, que ficaram lá na Síria. Não eram os judeus verdadeiros, não eram os judeus puros. E aquela mulher era samaritana. E uma vez que Jesus esteve lá, em Samaria, João, o apóstolo, o amor, pediu que Deus descesse, mandasse fogo do céu, para consumir os samaritanos. Então Jesus aqui, ele mostra que ele não faz acepção de pessoas, e ele está quebrando aqui, todas as barreiras, o quê? Raciais. Mas, em segundo lugar, Jesus aqui está rompendo, também, com as barreiras do preconceito. Porque um homem, segundo os judeus, não poderia conversar com a mulher em público. Você já pensou nisso? E Jesus agora está conversando com a mulher. E ela fica extasiada. Um homem poderia conversar com a sua mulher, não em público. Em casa. E você sabe disso, que o apóstolo Paulo, no contexto que ele escreve lá, ele disse que a mulher ficasse calada na igreja, e perguntasse ao milagre, quando chegasse o quê, hein? Em casa. Jesus, então, está rompendo aqui. Ele está conversando, publicamente, com a mulher. Mas, irmãos, Jesus está quebrando aqui com a barreira moral. Porque Jesus, ele é santo. Ele é todo santo. Ele é o impecável. Ele está conversando com a mulher samaritana. Uma mulher que seria chamada de uma mulher, o quê? Pecadora. A mulher que tinha um problema. Sexual. Ou comportamental. Veja no texto aí. E Jesus conhecia esse problema. No versículo 16, Jesus diz, vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido. Por quê? Quantos? Cinco. Quem tem cinco maridos aqui, por favor? Ela já tinha tido o quê? Cinco. E o pior. Tiveste. Tiveste. Tiveste cinco. E esse, que agora não tens, o quê? É teu. Pensa numa irmã animada. É fogo santo, avivada. Qual era o conceito bíblico? Qual era a pena para o adultério no contexto judaico? Um apedrejamento. Então, a mulher, poderia jogar para ela. Joga pedra na genie. Porque ela já tinha cinco. E o sexto que ela estava, ela não. Significa que aquela mulher tinha uma tara comportamental, sexual. Que ela queria viver com o homem, o quê? Casado. Mas Jesus se aproxima dela. Jamais um fariseu faria isso. Jamais. Um escriba faria isso. Jamais um sacerdote da época de Jesus faria isso. Aliás, lá em Lucas capítulo 15, todos censuravam a Jesus. Porque Jesus se aproximava dos pecadores. E comia o quê? Com eles. Não importa o pecado que você tem. E eu acho lindo isso aqui, porque Jesus conhece todos os teus pecados. Jesus conhece todas as necessidades. Você é a pessoa mulher, você que está aqui, você que está nos ouvindo. Jesus conhece todos os teus podres. E Ele está aqui, atrás de você hoje à tarde. Ele conhece você. Eu pergunto para você, aquela mulher é uma mulher feliz? Uma pessoa que vive num pecado é uma pessoa feliz? Não. O jovem rico tinha muitas propriedades. Tinha muita riqueza. O jovem rico tinha posição. O jovem rico tinha moralidade, porque ele cumpria a lei. O jovem rico era um sujeito de alta posição social. Mas Jesus dizia para eles, uma coisa ainda o quê? Te falta. Essa mulher, faltava uma coisa para ela. Jesus. Ela tinha que abrir mão daquele desejo, daquele comportamento. Para que Jesus Cristo fosse o Senhor e Salvador da vida dela. E Jesus sabia. Porque essa pergunta de Jesus. Não é uma pergunta simples no verso 16. Diz-se Jesus, vai. Chama teu marido e vem. Vem cá. Porque Jesus sabia que ela tinha um pecado o quê? Escondido. Quantas mulheres hoje? Com necessidades. Mesmo casadas. Mesmo tendo famílias aparentemente felizes. Mas são mulheres solitárias. Mulheres infelizes. Mulheres que precisam de reconhecimento. Mulheres precisam de ter uma missão na vida. Um significado da vida. Essa mulher não tinha nada. Essa mulher estava indo naquele poço ao meio dia. Buscar água. Sabe por quê? Porque ela não poderia vir nos horários. Quando as outras mulheres vinham. Não é normal buscar água ao meio dia. E Jesus vai ao encontro dela justamente ao meio. No meio dia. No meio dia. Porque Jesus tinha interesse nela. Jesus queria salvá-la. Quantas pessoas, quantas mulheres estão aí vivendo com transtornos mentais. Com problemas de crise existencial. Com problema de significado de vida. Quantas mulheres estão enchendo a cara, bebendo. Quantas mulheres estão infelizes, não querem casar. Quantas mulheres estão vivendo uma vida comportamental do ponto de vista sexual livre. Porque são infelizes e tentam buscar no sexo, no prazer, nas drogas. Essa satisfação, esse prazer era essa mulher. Mas Jesus, não faz acepção de pessoas. E eu queria que você entendesse a terceira lição que esse texto não vai nos ensinar. A salvação é uma iniciativa de Jesus. Jesus, a salvação é um ato divino que não faz acepção de pessoas. Jesus ama você. Jesus vem ao seu encontro do jeito que você é. Com os pecados que você tem. Ele ama você. Ele busca você. Ele quer salvar você. Amém? Terceira lição muito importante desse texto. É que Jesus apresenta a salvação como uma necessidade da alma que precisa ser o quê? Satisfeita. É lindo isso. Porque Jesus usa a metáfora da sede por água, para descrever a sede o quê? Espiritual. Jesus usa todo esse ambiente, todo esse cenário de poço, de água, de balde de água. Veja que coisa linda. Ele vai dizer, por favor, por favor, veja os versos 13 a 15. Vamos ler juntos? Bem forte. 13 a 15. Bem forte. Afirmou-lhe Jesus, quem beber da esta água, tornará? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá? Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diz-se a mulher, bem forte, diz aí, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Nem precisa vir o quê? Buscá-la. Jesus diz, a água que eu lhe der para você beber, a água espiritual, vai matar a sua sede para sempre. E aquela mulher diz, o quê? Dá-me dessa água. Dá-me dessa água. E ela diz, dá-me dessa água, porque eu não preciso vir mais aqui buscar. Dá-me dessa água. Eu quero que o Senhor mate essa minha sede. Ah, irmãos. Jesus está nos ensinando algo precioso. Essa mulher tinha uma necessidade, que estava escondida naquele comportamento sexual. Que estava escondida, talvez, nas lágrimas, no comportamento, nas atitudes. Que ela não podia demonstrar, que ela não podia expressar, que ela não podia colocar para fora. E Jesus está ali conversando com ela, e ela está colocando sua vida para fora. Porque Jesus, o quê? Conhecia toda a sua vida. Fala-se tanto dos direitos das mulheres, né? Não existe mais o feminismo, está aí o direito das mulheres. E o primeiro direito que Jesus está dizendo que toda mulher tem, é o direito de salvação. É o direito de beber de graça da água, da vida. Eu vim para que eu tenho vida, e a tenho em abundância. Porque você pode ter todos os outros direitos femininos, satisfeitos. Se você não beber da água que é Jesus, você jamais será uma mulher, o quê? Satisfeita. É tão bonito. Assim como o homem precisa de ar, de alimento e água para viver. Todo ser humano precisa de satisfação espiritual. Jesus, ele é a luz da vida. Jesus, ele é o pão da vida. O pão que desceu do céu para satisfazer a nossa fome. Jesus também é a água da vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Satisfação plena. Satisfação eterna. Satisfação que jamais poderá ser perdida. Quem encontra Jesus, encontra a satisfação plena. Mas fica de pé, e nós vamos ler o último versículo. Por favor. O versículo 19. O Senhor disse a mulher, vejo que tu és o quê? Profeta. Veja-se que tu és profeta. Veja no versículo 26, por favor. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Para você beber da água da vida, você precisa reconhecer a sua necessidade. E você precisa, pela fé, crer na palavra de Deus. Crer naquilo que Jesus está dizendo. E essa salvação se concretiza na sua vida. Quando você reconhece quem é Jesus. Tu és o profeta. Jesus diz agora, eu sou. Eu sou o que falo contigo. E a partir daquele momento, aquela mulher abandona o seu cantro. A partir daquele momento, aquela mulher abandona a sua vida de prostituição. De adultério. A partir daquele momento, aquela mulher ganha uma missão. Ela se torna uma missionária. Ela volta para a cidade. E desenvergonhadamente, pelo poder do Espírito Santo. Ela começa a pregar o Evangelho a todos. A homens, a mulheres. Ela se torna uma missionária de Deus. Uma missionária de Jesus. Porque agora ela não é mais uma mulher adulta. Porque agora ela não é uma mulher insatisfeita. Porque ela tem Jesus. Porque aquela mulher agora, ela é reconhecida como mulher. Como uma pessoa. Ela é reconhecida. Ela ganha uma missão. Um significado de vida. De vida. Você já pensou nisso? Quantas mulheres tristes. Quantas mulheres pensando em suicídio. Quantas mulheres dizendo, pastor eu vou me matar. Eu quero desistir da minha vida. Quantas mulheres dizendo, a minha vida não tem sentido. Não tem significado. Quantas mulheres dizendo, pastor meu casamento é uma farsa. Ah pastor minha vida é assim. Ah pastor. Não. Jesus ama você. Jesus veio hoje a tarde aqui. Para salvar você. Para trazer para você. Ele mesmo. Para satisfazer você. Como nós cantamos aqui. Eu queria que a Vânia viesse aqui. Cantasse com a gente. Se tem lutas. Problemas. Aquele que você cantou. Eu não sei onde é que está. Jesus. Ele é o meu e o teu. Ou então o outro da fonte. Como foi da fonte aí. Tudo foi sobre Jesus. Toca para nós aí. E eu quero orar por você que está aqui hoje a tarde. Olhar por você aqui. Que está nos assistindo. Eu quero fazer um desafio para você. Tome a decisão. De crer em Jesus hoje a tarde. Jesus conhece tudo sobre sua vida. Jesus conhece tudo sobre você. E Ele sabe que você precisa dEle nessa tarde. E que somente Ele pode te salvar hoje a tarde. Somente Ele pode libertar você hoje a tarde. De tudo. Somente Ele pode perdoar todos os seus pecados. Só Ele que pode apagar todos os seus pecados do passado. E você hoje ser uma nova criatura. Nenhuma condenação há. Para aquele e para aquela que está em Cristo Jesus. Amém? Amém.